Boa tarde, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Tô aqui na casa da minha irmã Sueli, nessa tarde maravilhosa, olhando umas cebolas. Gente, ó a grossura dessa cebola! Mais grosso que meus dedos, gente. Olha só! Muito, muito grosso. Deliciosa, né? Isso aqui, eu esqueci o nome agora, mas eu adoro bater ele com castanhas do Pará e colocar na macarronada. Fica excelente! Aqui tem couve-flor. Oi! E aqui a gente tá assando uma carninha hoje, né? Cebola, milho, linguiça, costelinha, na verdade. Costelinha assada, que é muito bom. Tá aqui também esse príncipe aqui, maravilhoso. E olha aqui! Oi, Emily! Oi, Marcos Filho! A gente tá fazendo uma tarde aqui. De que? Eu vou mostrar pra vocês aqui dentro o que a gente tá fazendo hoje, tá? Estamos aqui... Estamos aqui fazendo milho cozido, milho assado, rural. E também, né? Porque é uma delícia. A gente tá fazendo bolinho de frito, bolinho de milho frito. E quem tá preparando é nada mais e nada menos que a Tia Luquere. Olha só, ela é esposa... Ó, gente, ela é casada! É a esposa do meu irmão. Minha mãe orou muito pra ele casar com ela. Ó, pra ela ter dó dele casar com ele, mas tá aí. Olá, Mínia! Tudo bom? Oi, casalzinho 22! Então, galera, eu vou mostrar pra vocês um pouco mais daqui a pouco, né, Renata? Um pouquinho mais dessa delícia da natureza, né? Daqui a pouco eu volto com vocês a mostrar já aí temperando e fritando o bolinho de milho. Então, gente, tá sendo temperado aqui com cebolinha, pimentinha de cheiro, viu? Sal a gosto, tá? Sal a gosto, pimentinha de cheiro pra dar um gostinho a mais. Olha só, essas pimentinhas dão um gosto maravilhoso. E aqui, olha só, a Rávida tá preparando aqui uma delícia, delícia. A Tia Luqueri e a Renata tá preparando esse daqui e o Léo. A Rávida tá preparando essa delícia aqui, que é milho cozido, gente. Muito gostoso, muito saboroso. Esse milho cozido aqui. Coloca uma manteiguinha por cima, eu vou te falar, não tem quem não goste. E a Renata tá aqui preparando todo o recheio, né? Pra colocar nesses bolinhos fritos de milho, que fica muito saboroso, gente. É muito gostoso mesmo. Esse daqui é do meu cunhado. Como ele não pode comer pimenta, o dele tá fazendo separadinho aqui, ó. Olha só, que delícia. Bastante cebolinha, né? E olha aí, galera. Vou ali pegar cheiro verde agora, que é o coentro. Ou então a salsinha, né? Pra fazer uma combinação deliciosa com essa cebolinha aí também. Sim, pode colocar aí. Olha só. É assim que tá temperando. A Tia Luqueri tá cuidando da bagunça e eu tô aqui, né? Mostrando pra vocês como é que a Renata tá temperando aí. Recheando, na verdade, né? Recheando esse milho aí, né? Essa massa do milho que a gente bateu no liquidificador. E agora ela tá cortando bastante cebolinha. Vai colocar a pimentinha de cheiro. E pronto aqui. Já está o milho, né, gente? Pronto pra receber a manteiguinha aí. E a gente encheu a barriguinha. Aqui dá a dona Fátima, a loirinha da família. Olha só que gracinha, gente. Linda e maravilhosa. Que isso ali? Ela piscilando o milho. Olha só, gente. Isso aqui eu vou te falar. É uma benção de Jesus, viu? A gente só tem que agradecer por essas maravilhas que ele deixou na terra. Porque milho com manteiguinha é bom demais. Olha só, tá derretendo nele. Eu sei que vocês querem igual eu. Eu vou mostrar todo mundo saboreando daqui a pouco esse milho aí também. E aqui já tá bem temperadinho, né? Bem temperadinho com bastante cebolinha verde. E a Renata tá aqui cortando nesse momento, né? As pimentinhas de cheiro e também pimentinha que arde. Arde muito e é muito gostoso. E vou mostrar também ela fritando, né? Esse bolinho de milho. Ali, gente, não parece. Parece irmã dela. Mas é a mãe dela, viu? É a mãe dela, linda e maravilhosa, do olhinho verdinho. Olha só, que maravilha da natureza. Pois é. E ali tá o pessoal, né? Olha só, que delícia. Gente, comendo milho já. Ó, pegou no ar. Comendo milho já. E tá sendo milho assado ali também. Olha só. Muito bom mesmo, gente. Saboroso. Aqui tá o arquiteto da família, lindo e maravilhoso. Ah, que maravilha. Olha aí, Leonardo Silva, pra quem não conhece. Solteiro. Pois é, família. Então, vamos que vamos. Então, gente, gordura bem quentinha. E tá aqui já fritando, né? Os bolinhos de milho. Fica muito gostoso. Muito saboroso. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, né? Alguns já prontos. Vou mostrar já alguns que ficam prontinhos já. Olha aí. Que gracinha e que delícia. Fica muito saboroso. Aqui na Feira de São Miguel, no dia de domingo, quando tem bastante milho, eles vendem também esses bolinhos lá. Olha só. Vou filmar de pertinho pra vocês verem. Fica muito saboroso. Crocante, né? É um ótimo aperitivo pra tá comendo na tarde, né? Ou de manhã também com café, porque é muito gostoso. Daqui a pouco eu vou mostrar eles todos bonitinhos pra vocês no prato, tá bom? Então, gente, é assim que faz. Tá aqui, né? O nosso delicioso já. É o molho aqui. Não um molho, né? A massa do bolinho de milho, já bem temperadinha, do jeito que vocês viram. Vai colocando ali aos poucos, assim, ó. E daqui a pouco ele sobe. Quando ele subir, olha só, vou fazer o zoom pra vocês verem direitinho. Quando ele subir, significa que já está prontinho. E fica muito saboroso, muito gostoso. O meu irmão Marcos come o melhor corretor aqui de São Miguel da Araguaia, né? Como se não houvesse amanhã, viu, gente? Como se não houvesse amanhã. É muito saboroso mesmo. Ih, é uma coisa assim, ó. Esses daqui já estão fritinhos. Olha só como ele fica bonitinho aí no prato. E agora é só saborear essa gostosura. É só saborear pra você ver o quanto fica. Então, pessoal, tá aqui os bolinhos, né? De milho bem fritinho, temperado. Deliciosa. Essa aí é a dona do canal, né? Se foi ali em Londra. Olha só, gente. Agora é a hora, né? E aí? Me fala aí, Gabriel. Nem diz. Tá gostoso? Muito bom. Que bom, então. Que bom, que bom. Olha só, gente. Marcos, fala aí. Fala a verdade. Muito gostoso. Tá saboroso. Ê, ano novo, galera. Rávida. Tá maravilhoso. Ah, que bom, então. Que bom. Tô feliz. Aqui é o Marcos da Silva, o maior corredor aqui de São Miguel da Araguaia, né, gente? Olha só. É esse aí, o maior vendedor de fazendas e casos aqui da região. É esse. Olha que delícia. Tão gostando aí dos bolinhos? Muito saboroso, né, gente? Que bom, então. Que bom que vocês estão gostando, né? Vou pegar aqui e vou tocar aqui na lá. Emily, fala aí, Emily. Que bom, então. Tá bem sequinho, né? Tá quentinho, só o ouro. Fala, Gino da Tineca. Saudade de você. Não veio ontem? Tá gostoso. Olha só, gente. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Oi, Lauren. Que bom que a Lauren foi em casa, tomou um banhozinho, segundo ela. Olha que gracinha. Segundo ela. É, que bom, então. Então tá, galera. Agradecer o carinho, o amor de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tá maravilhoso. Obrigadão. A gente vai fazer um outro vídeo agora de cural, né? Então, até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.